O que me perturba? O que me perturba? Quando fala assim, o que vem na sua cabeça? Um corpo que perturba? Perturbador em que sentido? O sentido que você capta isso, que você recebe essa pergunta, o que é um corpo perturbador? De repente, se for pelo mundo espiritual, um corpo perturbador seria um corpo possesso, ou então um corpo que ele vem para esculhambar, vem para trazer discórdia, inimizade, ou vamos dizer, alguma coisa que na sua própria natureza ela não venha para apaziguar, ela vem para perturbar. E isso seria um corpo perturbador. Aquilo que já tem dentro da sua missão, já está dentro, intrínseco do seu caminhar, perturbar, criar discórdia, criar confusão. Confusão. É uma forma de interpretar o que você está me dizendo. Você poderia autorizar a veiculação desse depoimento na internet? Pois não, eu autorizo. Eu autorizo. E para tirar toda a perturbação, o senhor Jesus, the Lord, fantastically, our father, nosso papai, que resolve o problema todo, que transforma maldição em bênção. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. Amém. Amém. Amém.